A medicina quântica é uma área da medicina que atua na prevenção de tratamento de doenças, tendo como base a física quântica e a partir do campo de energia que controla o corpo humano. A Galana vai explicar melhor pra gente. E o exame de biorresonância quântica permanente detectar o estado funcional do corpo humano, porque rastreia minuciosamente, né, isso, condições anormais nos tecidos celulares, estrutura, DNA, molécula, enfim, montão de coisa aí, Anja, no Lana. Caramba, você tá maravilhosa, parabéns, gostei do novo look, tá? Então, novidades que chegou na nossa clínica, Lana Coelho, gente, falando que a Lana foi uma nossa parceiraça aí no concurso Dançar é Bom Demais, vai cuidar aí dos nossos queridos participantes, né, porque como a gente sempre fala, é bom cuidar do corpo, da mente, da alma. É um conjunto, né, o corpo é um conjunto. É, o corpo é um conjunto. E Lana é especialista, uma das pioneiras aqui em ozonioterapia e tá sempre trazendo novidades também relacionadas a esse tema, né, Lana? Isso. Hoje a gente trabalha com a biorresonância como um método de melhorar a nossa avaliação, né, que é uma análise física, é uma análise do seu estado, da sua mente, da saúde, de como o nosso paciente tá. Então, é um método mais de avaliação, tá? A gente consegue ver através da física quântica, da nossa molécula da mão, dos tecidos, ver o que tá dissonante com o nosso corpo e o que tá ressonante com o nosso corpo, principalmente com relação à alimentação, a vitaminas, a minerais. E aí a gente consegue traçar melhor um plano de tratamento pra aquele paciente. Eu costumo sempre dar o exemplo, né, de a gente que tem PET. A gente vê sempre que o nosso PET, antes da gente chegar em casa, 10 quarteirões ele já tá. Ele já sente. Porque ele tem um campo de frequência, o campo eletromagnético dele, ele já consegue detectar. Ele não sabe o horário que a gente vai chegar, mas ele consegue detectar. Ele já sabe. O mundo mesmo fica me esperando na porta lá de casa, no portão. É, às vezes as pessoas confundem muito a questão da física quântica, da medicina quântica com religião, que não tem nada a ver, tá? É a mesma coisa, a gente vê muito isso quando a gente vê na TV, que a pessoa quando grita na taça, né, não sei se tu já viu isso. Que quebra, né? É, que quebra a taça, aquilo ali ele tá emitindo uma frequência, e essa frequência foi ressonante com a frequência da taça e por isso ela estourou. Então a gente analisa esse campo eletromagnético do nosso paciente, a gente consegue ver as vitaminas, que ele tá em deficiência, os minerais, todos os metais pesados que tem no organismo dele. Que prejudica o dia a dia da pessoa, né, Lana? Que prejudica o dia a dia, por exemplo, no emagrecimento, a gente precisa retirar metais tóxicos, metais pesados, pra que a gente consiga entregar um resultado pro nosso paciente que seja satisfatório a ele. E como funciona, Lana, esse tratamento? E quem pode fazer? Pronto. Todas as pessoas podem fazer, com exceção. Gente, se tiver imagens, por favor, vamos colocar aí pro pessoal de casa visualizar o que a gente tá falando, né? Acho que fica mais fácil também pra gente... Não, esse não. Não, é uma tabela de frequência. É uma tabela de frequência. É a funcionalidade aí do aparelho, né? É, a gente tem um aparelho eletromagnético, que é através da molécula. É esse? Não, não. Esse aqui é o primeiro aparelho que surgiu. É, esse aí já é o mais tecnológico, que é o que a gente tá utilizando agora, que a gente coloca a mãozinha e a gente consegue medir a frequência através dos nossos tecidos. Como se a gente fosse fazer uma bioimpedância? Como se a gente fosse fazer uma bioimpedância. Só que a biorressonância, ela é mais completa, ela me dá 36 relatórios. Eu consigo ver a questão cardiovascular, fígado, rim, eu consigo ver vitaminas, minerais, e aí a gente consegue suplementar melhor o nosso paciente. A gente consegue também ver a questão da alimentação, o que ressona com você, na realidade, o que dá certo com você e o que não dá, né? Por exemplo, tem muita paciente que tem tolerância ao glúten, ele já me mostra, que tem pré-disposição a ter... Então é preventivo também. É, também é preventivo. Ah, olha aí, aí é você em atendimento. É, a gente faz ele na avaliação. Ah, que legal, olha só. E aí a gente consegue traçar toda a vida do nosso paciente, ver se ele tá tomando água, se ele não tá, calcular a quantidade certa, porque cada um de nós, pelo peso e pela idade, tem a quantidade certa de água. Ontem a gente falou aqui com o doutor Tiago sobre viroses, né? E essas viroses, elas deixam muito bagunçados as questões de minerais, de água, de coisa dentro do nosso corpo, né? Isso, magnésio. Pela biorressonância, a gente pode fazer essa readaptação dentro do nosso organismo, Ana? Lá a gente consegue ver, a gente tem a parte de minerais, tem a parte de vitaminas, e a gente consegue ver o que não está legal, o que tá faltando e o que tá em excesso. Então a gente consegue suplementar o nosso paciente, principalmente, é muito importante, principalmente nessa época aí de dengue, de viroses, que a gente consegue estabilizar a imunidade do paciente. Olha, menina, vocês podem dividir a tela e ficar passando a imagem da biorressonância? Pro pessoal de casa ficar vendo aí também junto com a gente, achei super bacana. E é claro que a gente sempre quer perguntar, dividir a tela. Tem alguma contraindicação? Qualquer pessoa pode fazer? Como funciona? Apenas pra quem faz uso de marca passo, que a gente não consegue fazer, e grávidas que a gente não faz. Não faz, né? Mas todo e qualquer paciente, até crianças, a gente consegue. Consegue fazer também. E isso traz benefícios, quais benefícios também para o público infantil, Ana? A gente consegue ver, por exemplo, hoje a gente consegue detectar muitos e muitos pacientes que estão hoje, crianças que estão com dermatite, a gente vê crianças com muita ansiedade, então a gente já consegue avaliar, indicar para a mãezinha quais os suplementos que é melhor para ele consumir os alimentos, melhor também para essas crianças. Na verdade é um complemento junto com outras profissionais. Exatamente, não isola nenhum outro tipo de exame, a gente complementa através da biorressonância. A gente vê que até tem dias que a gente acorda não muito bem, ah, hoje eu não estou bem. Então a gente consegue, através da frequência, conseguir melhorar o estado de saúde desse paciente. E a gente está vendo que você usa ele em concomitância junto ao ozônio. Isso. Por quê? É um complemento também? A biorressonância é um método de avaliação e o ozônio é um tratamento que a gente faz. Ah, certo. Então eu consigo melhorar, por exemplo, a imunidade do meu paciente, eu vejo lá na minha biorressonância que as vitaminas não estão boas, que os minerais não estão bons. Eu faço o quê? Eu vou fazer a prescrição ali para o meu paciente dessas vitaminas e minerais e associada a isso eu faço o tratamento com ozonoterapia. Paciente, por exemplo, com dor, a gente precisa suplementar. Eu vejo na biorressonância dele que o magnésio dele está baixo, que a vitamina D dele está baixa. Aí eu consigo suplementar e faço o tratamento com ozonoterapia para desinflamar o corpo desse paciente. Olha só, gente, que interessante. A tecnologia a favor da saúde, né? O que a gente sempre fala, que também gosta de trazer e compartilhar com você aí de casa. E, Lana, é preciso quantas... Como é que eu digo? Eu vou, faço a biorressonância uma vez no mês, né? Faço. Em quanto tempo eu preciso estar vendo como está o meu organismo, o que eu estou precisando, repor? Pronto. Geralmente, quando a gente faz a suplementação através de cápsulas orais, a gente precisa de, no mínimo, três meses. Então, a gente faz a biorressonância, avalia a deficiência, prescreve os nutrientes e aí, em três meses, ele volta para a gente fazer uma nova biorressonância. Doenças autoimunes, elas podem funcionar? Deve. Deve fazer. A gente vê muita deficiência de vitaminas, de minerais, em quem tem doença autoimune, e aí a gente consegue melhorar esse estado de saúde desse paciente. A conversa estava tão assim que eu esqueci até do... Esqueci do WhatsApp, gente, e do Instagram, que você pode estar mandando mensagem para o Instagram e pelo WhatsApp, pelo 32172900, e também pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Tinha esquecido aqui de falar que... Essa questão de aplicações da ozônio também, é de acordo com o que a pessoa tem, né, Landa? Isso, é de acordo com a necessidade do paciente. Por exemplo, pacientes com dores, que está inflamado, um joelho, a gente faz a aplicação no joelho. Paciente que tem doença autoimune, a gente tem um protocolo para a imunidade. As mulheres, a gente tem um protocolo de saúde da mulher para quem tem candidíase, endometriose. Porque tem mulheres que têm quadros recorrentes de candidíase, por conta da imunidade. E aí, na biorressonância, a gente vê que ela tem uma grande quantidade de fungos, de bactérias, de parasitas. E aí, a gente já faz a retirada disso, através dos frequenciais ou dos nutracêuticos também. E aí, a gente consegue fazer o tratamento, diminuir a quantidade de fungos. Melhora a qualidade de vida, resumindo, né? Resumindo. Melhora a qualidade de vida com coisas naturais, produtos naturais, com alimentação, com suplementação, que é o mais importante. E é um conjunto que a gente compartilha, né? Do nosso dia a dia, da nossa vida, que é alimentação, atividade física e saúde, né, gente? E sem contar que melhora a autoestima, porque você vai estar cuidando também do seu corpo, né, Ana? Quando a gente se olha e a gente se gosta, dá um up a mais no dia da vida. O corpo tem que estar ressonante, né? Tem que estar ressonante. Nossa vida espiritual, nossa saúde, a vida financeira, amorosa, tudo tem que estar ressonando numa frequência só. Isso é verdade, viu, gente? É muito bom poder compartilhar com você aí de casa, logo de manhã cedo, essa opção, mais uma opção aí, pra você cuidar da saúde, né? Agora na clínica Lana Coelho, que eu tô feliz também. Eu já quero fazer, eu achei massa. Já quero fazer também, né? Não só mulheres, mas homens e crianças também podem estar dispondo desse meio de cuidado, tá bom? Então se você tem problemas autoimunes... Qualquer tipo de patologia, ou mesmo se você quer se prevenir de algum tipo de patologia. Pronto, gente, prevenção. É o que eu falo também com a Pathy aqui diariamente a respeito dos nossos suplementos, né, da Fortline. São preventivos. E a gente, prevenindo, pode, claro, se safar aí de algo muito mais sério, né, Lana? Principalmente com relação a doenças autoimunes. A gente teve aí um boom do Covid, que a gente precisava estar com a imunidade muito boa. Então a gente tem sempre que estar cuidando da nossa imunidade. É, eu ando cuidando da minha, mas de vez em quando ela dá uma caída aí, aí, meu Deus, ó. Ó, tá perguntando aqui números que pode falar, mas tem um Instagram aqui da Lana, tá? É arroba Instituto Lana Coelho. Vai lá no Instagram, já conhece a clínica. É uma clínica completa, onde você pode fazer tratamentos corporais, tratamentos faciais também, tratamentos capilares. Eu fiz um... Assim que eu... Quando foi mesmo, Lana, que eu fiz isso? Já faz um tempinho. Já faz um tempinho. Acho que foi pós-Covid. Mas eu não peguei, não. Não foi naquele período. Acho que... Eu só sei que eu fiquei quase careca. Tava com a queda capilar abundante. Tava com a queda capilar bem abundante. Eu fiz o tratamento, né, gente? E assim, me senti super maravilhosa. E ficou realmente... Tem a foto dela no Instagram. Eu dei uma foto no meu antes e depois. Exatamente. Eu gosto sempre de falar isso, do antes e depois, pra vocês realmente comprovarem que não é mentira. É verdade, viu? Ah, não. O meu é questão de imunidade, de doenças autoimunes. Muitas dermatites, essas questões todas de cabelo. Capilar também é problema. Então, você que não conhece, te convido pra conhecer, tá bom? Conversar um pouco com a Ana. Ela te explica não só sobre a biorressonância, mas também sobre a ozonioterapia, né? É uma das pioneiras aqui na nossa capital e que você pode estar cuidando da sua saúde, da saúde da sua família. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Lá a gente tem uma clínica completa pra receber vocês. A gente trabalha muito com essa medicina alternativa, né? Que a gente chama hoje pra promoção de saúde, pra prevenção de saúde. E é o que é muito importante, viu, gente? É prevenir pra não ser pior depois. Lana, você tem que voltar mais e mais. É sempre bom demais ter você aqui. Adoro a tua energia e adoro os teus cuidados também. Obrigada também. Tem que voltar, né? É, tem que voltar. E obrigado por você também estar junto com a gente no nosso dançar. É bom demais. E mais uma vez, falando que a clínica da Lana é uma clínica completa que você faz tratamentos corporais, faciais, limpeza de pele, que você faz aquela massagem relaxante, aquela drenagem que te deixa maravilhosa. Eu sempre falo que é essencial e indispensável na sua vida você ter isso pelo menos uma vez ao mês. Verdade. Não é? Parece que você... É o autocuidado. Autocuidado. Parece que liga na tomada e você se sente assim, tipo, pronto, tô pronta, pode vir o que vier. A sua frequência muda, né? É a frequência muda. A frequência muda. É impressionante. Então, se dê esse presente, se dê esse autocuidado que realmente faz muita diferença. Lana, obrigada. Te amo. Adoro ter você aqui e volta mais vezes. Tá bom? Um beijo, gente. E deixa o Instagram da Lana mais uma vez aí pro pessoal de casa acompanhar junto com a gente, tá? Arrauba Instituto Lana Coelho. Fica ali na Dom Severino. Quase chegando na Kennedy. A gente tem estacionamento próprio. Um local maravilhoso e acolhedor.